Música Hoje nós estamos em uma matéria muito especial para você que acompanha a CRTV Nós viemos até a comunidade Recado aqui no Arte pela Vida Para uma entrevista muito especial com a Raquel Carpejani Que está aqui já ao nosso lado e vai poder conversar também com os nossos espectadores da CRTV Tudo bem Raquel? Graças a Deus, uma alegria imensa receber vocês aqui hoje A Raquel que é uma grande artista da nossa cidade de Itatuí Que agora está em evidência em todo o Brasil Aqui ao lado também do Fabiano Eu não perguntei o sobrenome do Fabiano, mas como é que é o seu sobrenome Fabiano? Passa o microfone para ele lá, qual é o seu sobrenome? Araújo Martos Araújo A Fabiano Martos Araújo Que hoje está aqui nos acompanhando também para essa entrevista Vai acompanhar a Raquel ao violão A Raquel que nesse ano de 2017 recebeu um prêmio fantástico dentro da música católica Não é isso Raquel? Foi uma grande alegria, uma grande surpresa, um misto de sentimentos, viu André? Porque nós fomos participar e ficamos muito felizes, imensamente assim, surpresos já com as indicações Porque quando a gente enviou o nosso trabalho, o CD Retratos Encanto Que é bem Itatuíano, eu gosto de dizer porque foi produzido por um professor nosso aqui do Conservatório É pensado pela comunidade que está aqui em Itatuí, né? E a gente recebeu seis indicações para esse prêmio nacional, né? O Troféu Louvemos Então nós já ficamos assim muito felizes E para a nossa maior surpresa, uma semana antes recebemos um prêmio de nível júri técnico E no dia do evento, que era tudo muito surpresa, mais três prêmios Nós estamos com três desses prêmios aqui, são quatro no total, é isso? Quatro no total Pois não Não, eram quatro prêmios e a delicadeza deles, né? Do evento O prêmio Música do Ano, eram duas estatuetas Então algumas fotos, talvez o pessoal tenha acompanhado, eram cinco estatuetas aqui em casa, né? Quatro prêmios, porque a música, eles deram uma estatueta para o intérprete e uma para o compositor Muito bem, e nós estamos com três aqui, onde estão as outras duas? Como nós somos comunidade, André, eu adorei a sua pergunta, porque eu queria mesmo contar isso, né? A comunidade Recado, nós estamos em vários lugares, né? A Casa Mãe é em Fortaleza, Ceará Nós temos uma casa na França, em Toulon, lá no litoral francês Uma casa em São Paulo Então, a gente já enviou uma das estatuetas para a missão de Fortaleza, né? E uma delas, nós presenteamos o produtor musical Que maravilha! Que não, que assim, que fez esse trabalho, que aceitou Foi o primeiro trabalho católico dele Ele é um músico com evidência de trabalho instrumental Se chama o Fábio Gouveia, que é professor aqui, guitarrista Um músico e uma pessoa muito especial E ele contribuiu muito, assim, para esse trabalho ter alcançado essa evidência Então a gente achou muito legal presenteá-lo Bom, dentre as várias indicações para esse troféu Louvemos É o primeiro Prêmio Nacional de Música Católica O trabalho premiado, para você da CRTV saber É esse, é Retratos Encanto A gente pode mostrar aqui para o Juninho Juninho, não sei se você vai conseguir pegar direitinho aqui É o Retratos Encanto da Raquel Carpejani Esse é o trabalho premiado com esses troféus Louvemos Cada um desses troféus aqui, eles são de quê? A Cantora Solo do Ano Que é, particularmente falando, deve ser a sua maior alegria, claro, não é? Porque um prêmio como esse, não? Não, eu não sei dizer qual que é a maior alegria Quais são os prêmios? Aqui, a Cantora Solo do Ano Cantora Solo Música do Ano, que é a música que recebe a nossa adoração Álbum independente e gravação do ano Que maravilha, hein? Tudo isso com uma produção A gente pode dizer que genuinamente tatuiana, não? Olha sim E uma produção independente, né? Independente Incrível, André Queria contar também pro pessoal, né? Mais interessante ainda É que a gente fez por meio de Financiamento coletivo Então, todo esse trabalho foi feito através do Do voto de confiança das pessoas Por acreditarem no nosso trabalho, né? Pra você ter uma ideia A primeira tiragem foram mil, né? Mil cópias só pra devolver pro pessoal Que já tinha contribuído no site, né? O que eu posso até dizer Que é o site que cante Porque eles foram muito legais Assim, com a gente Vale muito a pena, né? Quem tiver esse sonho Quiser, né? Fazer algum Porque lá tem vários tipos de De projetos, né? Musicais De artes De Em prol da natureza Tem muita coisa bacana, né? E olha que legal Que maravilha, né? Um trabalho Pra louvar a Deus Pra louvar a Deus Eu gostaria que você cantasse, então A música premiada pra gente aqui Nós estamos aqui na sede da Comunidade Recado Aqui no Arte Pela Vida Que fica aqui na estrada da Americana Na cidade de Tatuí E nós vamos ter o prazer de ouvir, então A Raquel Carpegiani com o Fabiano Violão Arte em nossos corações O desejo de nos consumir Por amor de Ti Por amor de Ti Por amor de Ti Fomos conquistados e assim Queremos retribuir Somos gratos porque teu amor um dia nos alcançou Nos trazendo vida plena Nos trazendo vida plena, Senhor E hoje o nosso prazer Mais que tudo é viver Alegrando sempre o teu coração E assim no louvor repara toda a dor do teu coração Por isso recebe a nossa adoração Recebe como prova de amor Recebe também a nossa gratidão Sim, por tudo que tens feito, Senhor Recebe, ó Deus, a nossa adoração Pois mereces todo o nosso amor Nós queremos ser para o teu coração Simplesmente alegria e louvor Recebe, Senhor Muito bem, Raquel Carpegiani Aqui especial pra gente na CRTV Nesse fim de tarde tão bonito de inverno Está lindo Muito bem Eu gostaria de aproveitar e conhecer um pouco mais também Da comunidade Ricardo Especificamente do Arte pela Vida Que funciona neste local onde nós estamos aqui na cidade de Tatuí Sim A comunidade Recado é uma comunidade nova Se a gente for pensar Comparar ela com algumas coisas que já existem na igreja Mais conhecidas Imagina os institutos de vida religiosa De freiras, de padres As comunidades novas Elas são institutos de leigos Só que leigos consagrados Que querem viver a sua vida inteiramente pelo evangelho Para fazer o bem Só que assim, né Leigos, né Pessoas dentro da sociedade Que tem seus trabalhos Enfim, né Mas que vivem inteiramente para Deus Então a comunidade ela já tem 33 anos Aqui em Tatuí nós já estamos há mais ou menos 20 anos E o Arte pela Vida completou 13 anos 13 anos de Arte pela Vida Na comunidade as pessoas elas ingressam Por vocação Então elas vêm conhecer Vêm fazer os encontros Inclusive se você tem esse desejo de conhecer Pode vir aqui nos visitar Pode entrar em contato Pode passar o dia aqui com a gente Final de semana E conhecer esse novo jeito de viver o evangelho Através da vida mesmo Então a gente tem pessoas solteiras Casais Temos sacerdotes Tudo dentro da comunidade Convivendo juntos Dentro desse desejo de viver o evangelho A gente não poderia esquecer as pessoas necessitadas E o nosso trabalho Ele tem muito a ver com arte Então a gente Nós somos estudiosos Gostamos de estudar Pra quê? Porque Deus merece o melhor Então a gente veio pra cá Um dos motivos É o conservatório de Tatuí Pra gente poder se aprimorar Eu sou formada no conservatório O Fabiano também tá fazendo o segundo curso No conservatório E aí a gente pensou assim Como colocar isso a serviço das pessoas? Aí surge o Arte pela Vida E de uma maneira André Tão despretensiosa A gente começou a atender naquele bairro Aqui pertinho da gente A gente ia a pé Com o violão no ombro E atendia as crianças Quem quisesse Mas aí começou a dar tão certo De repente a gente tinha Dez, trinta, cinquenta, cem crianças E aí a gente começou A fazer uma parcerias Então o Fabiano foi um tempo Presidente do Conselho Da Criança e do Adolescente Então assim Aquele trabalho bem forte na cidade A gente conseguiu alguns convênios Conseguimos construir esse prédio Com ajuda parlamentar Então assim O projeto foi crescendo Aqui são atendidas Hoje mais ou menos Quase cem crianças Nos períodos de contraturno E aí são divididas Nos dias da semana Por turmas Inclusive eu tenho uma turma Aqui de canto coral Maravilha Maravilha É um trabalho Super gratificante Ontem mesmo a gente cantava Trembala Da Ana Vilela E eu falava pra eles Tem uma parte da música Que fala que A gente tem que valorizar mais Os presentes que Deus dá pra gente E aí eu falava pra eles Hoje vocês são esse presente pra mim Aquelas carinhas Então é uma forma da gente Da comunidade Recado Contribuir na sociedade Então aqui é uma É um centro social Então é aberto pra todas as pessoas Independente de religião De cor De qualquer tipo de coisa A gente tem uma assistente social Que trabalha aqui Então se você tem o desejo De aprender música Seu filho A gente atende crianças de 7 A 17 anos Então é só vir aqui Deixar o nome A documentação Surgindo uma vaga A gente entra em contato Nesse caso falando especificamente Aqui do Arte pela Vida E a comunidade Recado Eu também conheço Pessoas que vieram Aqui da cidade E ingressaram aqui Isso E foram missionar Em Fortaleza Na França Inclusive Não é? Tem vários satuanos na França Sim, tem Que foram levar Evangelizar E levar a palavra de Deus Se isso está no seu coração Se é essa vontade Que você tem E de repente Você acha que lhe falta Uma direção Para isso Digo para vocês Que é uma excelente oportunidade Vire conhecer aqui o trabalho Não é Raquel? Sabe o que é bacana André? Às vezes as pessoas Elas acham Que quem é da comunidade É só quem mora Na comunidade E não é Dentro das comunidades novas Hoje nós temos Uma realidade Que se chama Aliança Ou seja A pessoa Ela é um membro de aliança Ela mora na sua própria casa Aqui nós temos quase 80 membros De aliança Aqui na cidade Cidade Tatuí Região Nós temos Maravilha Tatuí Tapetininga Sorocaba Itatinga Botucatu Piracicaba É Macatuba Então são pessoas aqui da região Que são da aliança Então o que é essas pessoas? São jovens Casais Trabalham a semana inteira E aos finais de semana Estão aqui Ou estão aqui Ou vão em missão Para algum lugar Muito bem Bom Raquel Fabiano Eu gostaria que vocês Cantassem mais uma Podem escolher aqui Do repertório Do CD da Raquel Carpegiani Nessa parte final Da nossa entrevista aqui Como eu disse Nesse bonito fim de tarde Aqui de inverno Na cidade de Tatuí Hoje é dia 13 de julho De 2017 Quando nós estamos realizando Esta gravação aqui Para a CRTV Por favor Muito obrigada Queria primeiramente Agradecer muito Fiquei muito feliz Com a presença de vocês Admiro muito o trabalho Acompanho já faz tempo Obrigado E dedicar essa música Para você Que está aí Atuando na igreja Através da música Através das artes Na fidelidade de cada dia Deixando a vida das pessoas Mais felizes Porque a música Ela tem esse papel De trazer alegria Para o nosso coração Ensina-me Tua música Senhor Que a minha arte seja Para Ti De graça De graça dou Devolvo a Ti O que de Ti Eu recebi E tudo Pra agradar Teu coração Lapida A vontade Te amar Constância Constância No Senhor Quero viver Crescer na fé E no amor E só assim E autêntica Que a arte Verdadeira Verdadeira Saber Dar O lugar mais alto Que eu quero estar E aprender E aprender A grande arte Que é amar É os pés Da cruz E unir A luz do palco A luz do altar O lugar O lugar mais alto O lugar mais alto Que eu quero estar E aprender A grande arte Que é amar É os pés Da cruz E unir A luz do palco A luz do altar Aqui é o Carpegiani Aqui na Comunidade Recado Vencedora com essa equipe maravilhosa Aqui da cidade de Tatuí Da Comunidade Do Prêmio Nacional Da Música Católica Você que quiser conhecer mais Da Comunidade Recado Do Projeto Arte Pela Vida As informações Estão aqui Para você Ao final desta reportagem É só você entrar em contato Mais uma vez Muito obrigado E até uma próxima oportunidade Que seja breve Se Deus quiser Obrigado Fabiano Obrigado A gente volta aí Sempre com boas informações Para você aqui Na CRTV A CRTV A CRTV A CRTV Legenda por Sônia Ruberti